A receita de hoje vai ser bombom de uva na travessa. É uma sobremesa muito fácil de fazer e ela fica uma delícia. Quem quiser aprender comigo, bora pro vídeo. Aqui nessa panela a gente vai adicionar duas caixas de leite condensado, duas caixas de creme de leite, cinco colheres de leite em pó. Aí você vai mexer até dissolver todo o nosso leite. O fogo está desligado, viu gente? Vamos mexer aqui com o fluê porque fica muito mais fácil dissolver o leite. Agora a gente vai ligar o fogo e vamos mexer sem parar. Olha só como o creme já está bem consistente. Esse é o ponto certo. Você vai desligar o fogo, deixa o creme esfriar, aí você vai colocar uma bandeja de uva sem caroço, você corta no meio. Se você tiver a uva com caroço, você só tira o caroço e corta no meio que também vai dar certo. Aí você reserva algumas uvas para o final, para fazer a decoração. Vamos colocar aqui o nosso creme na nossa travessa. Aí a gente vai arrumar bem bonitinho. Agora a gente vai usar duas barras de chocolate e uma caixa de creme de leite. A gente vai derreter o chocolate no micro-ondas de 30 e 30 segundos. Vamos fazer uma ganache. Olha, já derreti o chocolate. Agora a gente vai colocar em cima aqui da nossa sobremesa, do nosso creme. Aí você vai levar lá para a geladeira, até o chocolate ficar bem consistente, bem firme. Olha, eu reservei essas uvas aqui e vou fazer uma decoração bem bonita. Você faz a decoração que você quiser. Usa a sua criatividade, que eu tenho certeza que vai ficar bem linda a sua sobremesa. Está ficando muito linda aqui a nossa decoração. Com essas uvas por cima, fica perfeita. Essa sobremesa é ideal agora para a festa de Natal, festa de Ano Novo. Faça na casa de vocês, que eu tenho certeza que a família de vocês vai amar. Olha como ela fica cremosa por dentro, gente. E o sabor dessa sobremesa é maravilhosa. Então, meus amores, essa foi a receitinha de hoje. Quem gostou, deixa seu like. Quem é novo aqui, se inscreva aqui para ajudar o canal. E sejam todos bem-vindos, sempre vou trazer receitinhas. Até a próxima, tchau!